Oi, Casa do Pará, muito obrigada por suas coisas maravilhosas que vocês fazem, muito gostosa, muito obrigada, minha filha e eu, estamos muito contentos. Oi, Casa do Pará, muito obrigada por suas coisas maravilhosas que vocês fazem, muito gostosa, muito obrigada, minha filha e eu, estamos muito contentos. Música E vou te contar o que acontece nesses dias, porque eu sou professor, mas tem oito anos que eu não lê professor, e assim, Língua Portuguesa e Filosofia. Ah, que interessante. Obrigada, e o que acontece, eu sou muito fã do seu trabalho, eu te amo mesmo, eu, a minha mãe, a família inteira. Gente, eu escrevi uma carta pra mim, eu amo a Gabi Spani, que é o meu sonho, eu assisti a Usurpadora sete vezes no SBT, uma vez... Gabi, se você pudesse escolher o final da Paula Brat, como seria? Isso. É o final? É. Se pudesse escolher, se pudesse escolher, se pudesse escolher, se pudesse escolher. Se pudesse escolher, se pudesse escolher, se pudesse escolher, se pudesse escolher, se pudesse escolher. É, tipo, se ela não morresse, na sua ideia, qual seria o final ideal pra ela? Isso. Hum, eu acho que... Eu, como escritora, eu vou ser fingida. Eu não entendo, sério, seria muito legal isso. Sim. Sim. Eu já gostei da panzinha. Tá, brilhante. Eu sei recordar desse vídeo, é diferente, eu fiz isso em um teatro. Um teatro, não sei. Um teatro, não sei se eu gostei. Um teatro, não sei se eu gostei. Olvida-lhe, se é que você mora 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 Ai, que mal Que mal E como foi? Que mal Eu nunca com uma bebe Se eu me chamar Eu nunca com uma bebe Eu nunca com uma bebe Que lindo Se não gostou muito a despedida Mas vai acontecer até amanhã Um meeting green Para que vocês assistam E um sorteio maravilhoso Total O encontro de las divas Ai, pessoal La Lady Aqui estamos juntas Com meus fans Com todos os fans Que incríveis Estão gostando, gente Ai, que incrível Ai, que incrível